Isso parece bem divertido, mas brincar na lama deixa eles muito sujos. Acho que vão precisar de uma bela lavagem depois. Precisamos construir um lava-rápido. Prontos para trabalhar? Parece que todas as peças já estão aqui. Só precisamos juntá-las, ok? Bom trabalho com o encanamento, Ed. Isso irá fornecer a água. O Billy e o Charlie estão trabalhando juntos na estrutura. Não é incrível ver o quão rapidamente o trabalho é feito quando todo mundo está fazendo a sua parte? Bom trabalho! Quase pronto! Uma vez que esses ventiladores estejam no lugar, o lava-rápido já estará pronto para receber seu primeiro cliente. Tudo bem, Charlie. Você pode ir primeiro. Parece que o Charlie está gostando desse banho. Isso faz cosquinhas, Charlie? Quem é o próximo? Nossa! O Ed foi muito cavaleiro ao deixar o Billy ir na frente. Vamos, Billy! Não tenha medo! É muito bom se sentir limpo, não é? E agora é a vez do Ed. É incrível como é bom se sentir limpo! Até a próxima, pessoal! Olá, garotos! Temos um dia cheio de trabalho aqui na cidade da construção hoje. Estão prontos? Escavadeira Ed? Guindaste Charlie? Retroescavadeira Billy? Hoje, vamos construir uma casa. Tudo bem, vamos começar! Primeiro, precisamos pegar nossos materiais. Parece que nossa fundação já está pronta. Mas de quais formas precisaremos para construir as paredes? Vamos ver com o que podemos trabalhar. O círculo? Não. A pirâmide? Não. O retângulo? Perfeito! Vamos levá-los para o canteiro de obras. Vamos começar! O trabalho fica muito mais fácil quando se tem ajuda. Cuidado, Billy! Essas peças são bem altas. Elas podem cair. Ótimo trabalho em equipe, Ed. Olha! Aí vem o Charlie, com mais formas. Como será que essas peças são usadas? Eu sei que o Ed e o Charlie estão construindo uma janela. Agora, finalmente está começando a ficar como uma casa. Mas está faltando algo ainda. Certo, Billy? Sim, precisamos de um portão de garagem. Vamos encontrar um. Hum... Qual devemos escolher? O vermelho? Não. O verde? Não. O azul? Perfeito! O Charlie está fazendo um ótimo trabalho com a parede da frente. Mas precisamos de algo mais. Janelas! O Billy encontrou as janelas perfeitas. E olha, elas combinam com a cor do portão da garagem. Os dois são azuis. Agora é hora de colocar o telhado. Nossa! Parece que algo ainda está faltando. Precisamos de mais janelas. Mas dessa vez precisamos de uma forma diferente. O quadrado? Não. O retângulo? Não. E o círculo? Perfeito! O Charlie e o Ed já estão quase acabando. Ótimo trabalho, rapazes! Tudo pronto! Que bela casa! O que foi, Ed? Ah, sim! Muitas das formas são semelhantes. As janelas dianteiras. As paredes. E as peças do telhado são todas em forma de retângulo. É isso mesmo, Billy! O portão da garagem é um quadrado. Assim como as colunas do canto. E você está certo, Charlie. As janelas de cima são em forma de círculo. Muito bem, pessoal! Obrigado pela ajuda! Até mais! Oi, Escavadeira Ed! Você está procurando seus amigos? A Retro Escavadeira Billy e o Guindaste Charlie estão na rua de baixo com algumas abóboras. O que vocês vão fazer com todas essas abóboras? Ah, sim! Vocês as transformaram em cabeças de abóbora e agora vão decorar o castelo. Vamos começar! Esse parece ser o lugar perfeito para colocar as abóboras. Bom trabalho! Isso vai ficar demais, Charlie! Vai ser bastante assustador ver essas abóboras no portão principal. Nossa! Essa te pegou, hein, Ed? Quase pronto! Cuidado, rapazes! Vocês não querem que elas caiam no telhado. Grande trabalho em equipe! E o Charlie trouxe mais coisas para decorar. Nossa! Esses morcegos ficarão assustadores na parede do castelo. E o Charlie está colocando teias gigantes e aranhas. Bom trabalho, garotos! O castelo está pronto para o Halloween! Nossa! O que é isso? Um fantasma? Corram, rapazes! Corram! Espera um pouco! Isso não é um fantasma! É só o Charlie brincando! Todas as decorações já estão no lugar. Agora é a hora de colocar fantasias e brincar de doces ou travessuras. Belos trajes, rapazes! A múmia Charlie, a abelha Billy e o diabo Ed. Doces ou travessuras? Obrigado, máquina de chicletes! Que delícia! Doces para o Billy e sorvete para o Ed. Feliz Halloween, pessoal! Até a próxima! E aí, pessoal! Prontos para a diversão? O que vocês querem construir hoje? Uma fábrica de chocolate? Boa ideia, Charlie! Vamos começar! Olha isso! A esteira gigante já está funcionando! Agora, precisamos encontrar as outras partes. Nossa! Que rápido! Já encontraram duas tigelas gigantes! Vamos preparar! Cuidado, Ed! Ah, não! Não se preocupe, Ed! O Charlie consegue te tirar! Ufa! Deu para assustar agora! Agora, de volta ao trabalho, pessoal! Espera um pouco! Essa tigela está se movendo sozinha ou...? Aham! Claro que não! Era o Ed o tempo todo fazendo isso! Ele gosta de brincar! Bom trabalho, pessoal! A fábrica de chocolate está ficando ótima! Precisamos desses batedores gigantes para fazer o chocolate! Você está fazendo um ótimo trabalho com esses tubos, Ed! Cuidado, Billy! Não vai cair como o Ed caiu! Ótimo trabalho! Quase pronto! Só mais alguns tubos para encaixar! Essas peças vão ajudar a controlar a quantidade de chocolate quando estivermos fazendo os doces! Vamos lá! E, finalmente, esses moldes vão nos ajudar a dar forma aos doces. Hora de fazer doces com o chocolate! Billy, vá em frente e despeje esse monte de cacau na tigela. Ótimo trabalho! Olha! Os grãos de cacau agora são chocolate! Vamos fazer uns doces. A máquina pode fazer seis peças ao mesmo tempo. Agora, é só polvilhar com as nozes. Então, saem da máquina já embalados e etiquetados. Prontos pra comer! Espera um pouco. Algo não está certo nessa peça. Hum... O que aconteceu? Ahá, Billy! Nós pegamos você! Valeu, amigos! Até a próxima! Olá, amigos! Prontos para mais um dia de curtição no parque de diversões? Ótimo! Mas antes de começar a brincar, tem um trabalho a ser feito. A roda gigante precisa ser montada. Essas plataformas devem encaixar a roda gigante e nós temos que combinar as cores. Vamos começar encontrando-as. Temos três já. Uma laranja... Uma outra azul... E uma marrom. Nós precisamos da marrom primeiro. Retroescavadeira Billy, você pode ajudar a escavadeira Ed a movê-la para a posição? Belo trabalho em equipe! Agora a vermelha é a próxima. Perfeito! Que cor é a próxima? Poxa! Nós vamos ter que encontrá-la primeiro. Ei, guindaste Charlie! Eu acho que o Ed encontrou algo perto da piscina de bolinhas. Bom trabalho, Billy! Encontrou a azul! Olha! O Ed encontrou a roxa, mas o caminhão de sorvete está estacionado nela. Olá, caminhão de sorvete! Dá uma licencinha, por favor? A escavadeira Ed precisa dessa plataforma agora. Vamos, por favor! Você vai poder voltar quando a roda gigante estiver pronta. Quase pronto, rapazes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, precisamos de uma verde também, mas não temos ainda Vamos começar a procurar Oh, garoto O Ed parece que já está pronto para brincar Desculpe, Ed Mas temos que terminar o nosso trabalho em primeiro lugar Grande trabalho, Billy Você encontrou a plataforma verde Obrigado por tirar a amarela da frente, Charlie Parece que o Ed está curtindo a brincadeira também E aí está, o trabalho está pronto Agora é hora de se divertir Vejo vocês em breve Nossa, isso parece muito divertido Olá a todos Prontos para mais curtição no parque de diversões? Ótimo, mas primeiro temos um trabalho a fazer Hoje vamos construir uma piscina de bolinhas Algumas das peças já estão aqui Vamos juntá-las Tchau 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 Precisamos de mais peças Vocês conseguem encontrá-las? Bom trabalho, Guindaste Charlie Você pode levar as peças na sua caçamba Vá em frente, retroescavadeira Billy Eu acho que a escavadeira Ed encontrou um caminhão carregado de peças Belo trabalho, rapazes Vamos descarregar as peças Aí estão todas as peças Vocês conseguem colocá-las? Vocês conseguem colocá-las no lugar? Excelente trabalho, pessoal Nossa, eu acho que o Ed está pronto para mais uma diversão Ele está preso, Billy Bem, garoto Aqui vamos nós outra vez Hora de voltar ao trabalho, rapazes Tchau 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 Está quase pronto agora É isso aí A piscina de bolinhas está completa Agora que o trabalho está pronto É hora de se divertirem um pouco Vamos testá-la Nossa Foi bem divertido Querem de novo? Grande trabalho, meus amigos Até a próxima Olá, amigos Curtindo o parque de diversões? Nós vamos deixá-lo ainda mais divertido Depois que terminarmos o trabalho de hoje Vamos construir uma montanha russa Temos todas as peças da pista Mas precisamos juntá-las Vocês podem fazer isso? É isso aí, rapazes Tenha certeza de que está colocando na posição certa, Charlie Parece que a retroescavadeira Billy e a escavadeira Ed Precisam de uma ajudinha do guindaste Charlie Para alcançar as partes mais altas Grande trabalho, rapazes Isso é trabalho em equipe E aí, rapazes E aí, rapazes E aí, rapazes Lá vão eles novamente O Billy adora brincar Mas não é hora de brincar ainda, Billy e Eddie Nós temos trabalho a fazer Belo trabalho, garotos! Vamos colocar os carrinhos na pista Para que todos possam andar na montanha-russa Quando terminarmos Um carro maior para o Charlie E dois carrinhos menores para o Eddie e para o Billy Está quase pronto! Vamos lá! Bem, todas as peças da pista foram utilizadas Mas espera! Uma peça parece estar faltando Vocês conseguem encontrá-la? Aí está! Ei, caminhão de sorvete e máquina de chicletes Encontrem outro lugar para jogar bola Precisamos desse pedaço de pista aí Para terminar a montanha-russa Perfeito! Hora de passear! Segura firme, pessoal! Nossa, isso é muito divertido! Nossa, isso é muito divertido! Nossa, que passeio! Até a próxima, amigos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.